Em qual momento você dá alta para o paciente? Juliana Truitz, eu vou dar alta para o meu paciente quando eu sinto que a gente já conseguiu conquistar os objetivos e com que a frequência com que o meu paciente tem que chegar até mim, tem que vir até a minha consulta, ela já é, cara, ela já é muito espaçada. Então, por exemplo, tem paciente que eu vejo uma ou duas vezes por ano no máximo. Eu falo, cara, não tem por que você vir aqui. Eu gosto só de fazer esse monitoramento. Bom, eu acho que tem que avaliar bem esportista, tudo o que come e as quantidades, para poder ter bons resultados. Sim, mas isso eu avalio ao longo da consulta, tá, Patrícia? Não é só na anamnese que eu vou avaliar isso. Já vou mostrar para vocês. Nossa, já deu 40 minutos de live, eu não saí nem do primeiro tópico, velho. Bom, a sua mitologia é muito interessante. Muito obrigado, senhora Marcia Assis. Praticamente um italiano nato. Grazie. Em qual momento você dá alta para o paciente? Juliana Truitz. Eu vou dar alta para o meu paciente quando eu sinto que a gente já conseguiu conquistar os objetivos e com que a frequência com que o meu paciente tem que chegar até mim, ela tem que vir até a minha consulta, ela já é, cara, ela já é muito espaçada. Então, por exemplo, tem paciente que eu vejo uma ou duas vezes por ano no máximo. Então, cara, não tem por que você vir aqui. Eu gosto só de fazer esse monitoramento, meio que a distância, para que o paciente, ele se sinta ali, como que eu posso falar? Que ele sinta que tem alguém do lado dele, tá? Lembra que você está cuidando de uma pessoa, você está cuidando da saúde de alguém. Então, eu não gosto, tipo, de falar simplesmente, não venha mais. Eu começo a dar espaço, espaços maiores entre as consultas. Eu falei para vocês que eu não ofereço retorno, eu sempre trabalho com consulta atrás de consulta. As primeiras consultas, eu vejo meu paciente a cada seis semanas. Depois, eu vejo meu paciente a cada um mês e meio. Depois, a cada três meses. Depois, uma vez por semestre, tá? É a forma que eu costumo trabalhar. Professor, não sei se você já falou, mas costuma dar intervalo de quanto tempo entre cada consulta, já que não dá retorno. Márcia, eu acho que eu acabei de responder a sua pergunta. Bom, vamos dar continuidade aqui para a nossa live. Então, esse é o passo dois. É o passo em que eu explico a minha metodologia de trabalho para o paciente.